Andar de jeans e camiseta é a coisa mais fácil que tem, né? Agora, pra sair bonito, realmente, tem que ter uma boa camiseta e um bom jeans, não é verdade? Agora, se esses dois artigos estiverem com preço bárbaro, melhor ainda. Tudo isso você vai encontrar aqui na Vipper, olha. A camiseta deles, gente, é só fio penteado, golinha em lycra, costura rebatida, entendeu? É uma dona camiseta, bordada, com manga longa, qualquer modelo que você estiver vendo, à vista, R$ 8,00 ou três parcelas de R$ 3,00, baratésimo, né? Aproveita pro verão já que eles estão vendendo regata masculina e feminina, baratíssimo, R$ 3,00 à vista ou três parcelas de R$ 1,00. Isso não é preço, né? Agora, camisa e calça, que são dois artigos que a gente tem que ter. Camisa de tudo quanto é jeito, golinha padre, golinha normal, vários tecidos diferentes, estampas muito bonitas ou qualquer calça jeans. Você vai ter colos, você vai ter até feminina no meio, masculina, qualquer peça, R$ 15,50 ou três parcelas de R$ 5,73, por uma calça ou por uma camisa. Quer dizer, preço é bom demais. Então, vamos anotar os endereços. Com atenção, Avenida Associa 808, Moema, Rua Voluntários da Pátria, R$ 2.402, em Santana, Avenida Lins de Vasconcelos, 654, no Cambuci, Rua Joaquina Ramalho, 1222, na Vila Guilherme. O telefone é 219-2715, de segunda a sábado, das 9h30 às 19h, e no domingo, aberto, das 9h até às 14h. Esse preço vai ficar até sábado, você tem a semana inteira, não marque bobeira. Vem que você vai sair com a senhora, a camiseta, um senhor diz, qualidade, qualidade, preço bom, meu Deus do céu, o que mais você quer? Viper, vem.